Ei mano, vejam isso aqui Caraca velho Mano, esse aqui ó, é o Grayson Recruitment O baterista do Sepultura O mais novo baterista, o gringo do Sepultura Mano, é, olha aqui ó, esse cara comentou bem aqui ó Entendeu as músicas antigas muito melhor que o Eloy Mano, será moleque? Se você curte aí o Sepultura Tá curtindo o Grayson, o seu Grayson Já deixa o like e comenta alguma coisa E bora ver isso aqui ó, que ele postou Faz algumas horas mano, tá fresquinho Grandes mestres da bateria ó Já comentou aqui velho E tá maior onda cara ó, todo mundo aqui tá ó Bravo, bravo, bravíssimo Dizendo que ele toca mais do que o Eloy Bora ver aqui do começo mano Essa música aqui ó, ah tá É a Bytec Ex-Godzilla Ex-Godzilla Vamos lá ver aqui Bytec Ex-Godzilla Eu acho que é assim que você pronuncia cara Biotecnologia e o Godzilla Bora lá cara, cadê? É assim mesmo cara ó Será que ele trocou o prato bicho? Botou um prato maior? Acho que não Bate forte ó Bate forte ó É rápido hein Caramba Foi só o final velho Trash, 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 Trash Melo Mano, olha aqui ó Bacana é ver aqui nos comentários ó Esse cara aqui colocou assim ó Daniel Bruto aqui ó Já acompanho o Grayson há muito tempo Com todo respeito ao Eloy Mas o Eloy perto do do Grayson É apenas um estudante de bateria É apenas um estudante de bateria cara Rapaz pessoal tá muito bravo com o Eloy cara ó É mano Pessoal aqui tá Cagando o pau pro Pro gringo mano Sensacional Pessoal curtiu mesmo aí ó Curtiu bastante o trabalho do do Grayson Do seu Grayson Realmente o moleque toca pra caramba hein E com certeza esses que estão falando aqui que o Que a gente toca mais com o Eloy Eles é São músicos que estão Não são fãs na verdade Fãs que estão magoado Com o Com o Eloy né Porque ele saiu da banda lá São fãs magoados Os fãs Fãs magoados Olha aqui ó Esse é o cara que tinha gente falando Chamando ele de gringo de mão de alface Gringo de mão de alface É o cara que toca leve eu acho né Esse é o cara que tinha gente falando que ele tinha mão de alface Isso aí cara Isso aí cara Tem uma batera famosa aqui ó Aqui ó É o Gerson Lima filho ó Ele comentou Poderoso Ótimo trabalho cara Power Legal esse aqui ó Entendeu as músicas melhor É Entendeu as músicas antigas melhor do que o Eloy Isso aí cara Cada um com sua opinião né Isso aí mano Sensacional cara Máquina absoluta Que play absurdo cara Coeso e sólido Rapaz cara Só tem culto aqui Coeso e sólido Afresco Ó Um calabreso Um calabreso Afresca Vamos ver mais uma vez aqui velho E essa caixa aí né velho Caixa é essa aqui né Caixa é essa aqui né E assim bem casado o cara comentou surreal cara Brasil te ama o Brasil te ama engraçado que o brasileiro lá fora os cara chama de macaco né E quando vem para cá um gringo aí se ama você lá fora pessoal praticamente cospe na cara do brasileiro só daqui macaco assim mesmo né cara brasileiro é um povo muito muito fresco o povo enjoado cara é isso aí mano tá aí ó isso aqui foi o novo vídeo eu queria mais ver aqui os comentários aqui porque tem cada comentário legal mano muito cara sem 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 noção aqui nos comentários querendo fazer comparações né dificilmente vai vai ter um batera que sai de uma banda aí entre o outro cara que vai tocar igual né cada um tem a sua linguagem pessoal gosta muito de fazer comparações como eu também gosto de fazer ai cara bora ver isso aqui ó você come pão de queijo com requeijão certo ai ai isso aí então tá aí galera isso aqui foi mais um vídeo aqui do do Grayson Grayson Necrutman é o Necrutman sensacional mano esse moleque tá fazendo o maior sucesso aqui no aqui do Brasil hein o brasileiro ama os gringos dão o boga para os gringos bando de fresco mas é isso aí tamo junto deixa o like e comenta e comenta alguma coisa o que que você tá achando do do Grayson Necrutman tocando no Sepultura valeu